fato relevante complexo, operação toda bem, uma engenharia toda bem feita, muito bom que a gente possa contar com a gestão para esclarecer e dar mais detalhes disso tudo, Felipe Ribeiro da Rio Bravo, Douglas Medeiros da Telos, um fundo que é cogerido pelas duas casas obrigado Felipe e Douglas mais uma vez por participar aqui a gente te agradece pelo convite Arthur, obrigado Arthur mais uma vez, legal dividir com o Douglas aqui também esse fato é relevante cara uma operação grande esse é um ativo dos correios em contagem que foi comprado faz tempo, já a gente agravou conversa sobre essa operação e era uma compra parcelada e agora para quitar a terceira parcela foi feita uma securitização vou até colocar um dado inicial aqui, o fundo cedeu recebíveis desse contrato de locação do próprio imóvel com os correios para emissão de um CRI em duas séries que daqui a pouco a gente detalha levantando 160 milhões de reais para o fundo e com isso fez o pagamento dessa terceira parcela no valor de 130 milhões você que está assistindo já fez a conta tem 30 milhões de sobra aí daqui a pouco eles explicam onde foi parar essa operação esses 30 milhões então o o lastro da operação é casado do próprio imóvel o contrato do próprio correio isso foi foi cedido de de lastro essa essa operação ela era pensada já desde quando foi feita a compra ou as condições de mercado levaram a procurar levantar recursos de terceiros desde o início se eu puder começar aqui Felipe mas desde o início já existia essa previsão no contrato desde a minuta do compromisso de compra e venda já existia a gente imaginava que a gente fez a opção de fazer a aquisição parcelada foi muito pensada a gente era muito vantajoso para o fundo fazer uma aquisição parcelada porque a gente recebia 100% das receitas desde de zero isso dava um ganho para a gente nos primeiros meses muito grande pensando no yield desses primeiros 6 meses depois dos outros 12 meses e a gente no mercado na época a gente imaginava que a gente conseguiria fazer a captação mas mesmo assim a gente já deixou preparado no compromisso de compra e venda a possibilidade de fazer algum pagamento através de uma securitização dos recebíveis caso não fosse possível levantar os recursos através de uma captação lá na frente legal e a gente tem uma situação peculiar porque como me corrijam se estiver errado mas como o imóvel já pertence ao fundo ele não é dado em garantia nessa securitização na verdade não Arthur o imóvel que nós assinamos há um ano atrás foi um compromisso de compra e venda nós já tínhamos a sessão do aluguel do contrato 100% mas ainda não tínhamos a escritura então no momento em que fizemos ontem o pagamento na passagem da escritura ele foi alienado e aí é uma operação a estrutura do CRI tradicional alienação fiduciária do imóvel e a sessão do contrato do correio bom falando do CRI informações todas no fato relevante daqui a pouco a gente vai mostrar aquele material bem rico que vocês prepararam o CRI tem duas séries a primeira tem valor de 45 milhões 36 meses de prazo e custa a CDI mais 2% ao ano então é uma série podemos dizer mais pós-fixada e a segunda maior 115 milhões prazo de 150 meses bem mais longa e custo de IPCA mais 7,12% ao ano apesar do prazo ser longo ela casa com prazo de contrato não tem descasamento de prazo e de indexador não a ideia foi justamente essa a série IPCA a série mais longa foi pensada como prazo remanescente do contrato de locação acho que é só importante comentar a ideia o porquê que dividimos em duas séries a gente acho que a gente todo mundo vem acompanhando que a gente está num cenário um pouco mais difícil aqui de taxas de juros um pouco mais alta mas a ideia a gente acredita que porque uma primeira série menor essa série CDI ela tem a carência uma série bullet então só tem a amortização no final dela nesses 36 meses e a ideia é que um montante de 45 milhões dentro do patrimônio do fundo hoje é uma parcela relativamente pequena estou falando aqui menos de 10% e é uma série que não tem pagamento de multa em caso de pré-pagamento então a gente até imagina dentro desses 3 anos a possibilidade do mercado melhorar um pouco a gente consegue pré-pagar essa primeira série sem multa e na prática eu fico com uma série de 115 então eu tenho uma dívida menor a nossa ideia a gente discutiu muito aqui a gente Rio Bravo Telo sobre se vale a pena ter uma dívida maior e diluída em todo o tempo ou fazer uma série que eu vou ter uma necessidade de caixa um pouco mais rápida mas no final do dia eu acabo tendo uma dívida menor o fundo daqui 3 anos em vez de você imagina se eu faço uma dívida 100% de 160 milhões em uma única série nessas mesmas condições com 24 meses de carência de amortização daqui 3 anos quase no mesmo prazo eu tenho uma dívida de 160 então daqui 3 anos a minha dívida vai ser de 115 então eu diminuo a minha dívida num cenário que a gente acredita que em 3 anos é possível plenamente possível imaginar uma captação para a primeira série e sendo pós-fixada ela vai te dar opções vamos imaginar um cenário ideal vamos torcer para esse cenário mas que o CDI volte a cair que o juro volte a cair no país então amanhã o CDI está 6% 5% ao ano talvez você escolha carregar ao invés de pré-pagar agora o CDI continua alto ou até aumenta aí você tem a possibilidade de pré-pagar sem multa e liberar um fluxo para o fundo perfeito exatamente bom ambas tem carência já falamos disso carência de principal a segunda série tem multa de pré-pagamento provavelmente sim a segunda série tem uma multa de pré-pagamento e as duas tem carência de 12 meses para juros então durante 12 meses não custa nada adicionalmente ao fundo daqui 12 meses começa a pagar juros e daqui 24 meses começa a pagar a principal de uma das séries e depois de 36 meses das duas séries na verdade a primeira série é uma só é bullet como você falou perfeito exatamente então isso tudo leva a um importante planejamento do caixa do fundo tem até o gráfico que você mostrou se quiser a gente pode pôr na tela já mas é legal a gente esclarecer isso para o mercado para o investidor os juros você paga com o fluxo do próprio fundo com o que entra de faturamento de aluguel você pode pagar juros agora o principal você tem que pagar com outro dinheiro porque esse do juros do faturamento vamos dizer assim isso leva a resposta né o dinheiro da venda de um outro imóvel então isso leva a um importante planejamento perfeito não sei se você vai colocar na tela o gráfico que a gente montou aqui na nossa apresentação mas o objetivo era ser bastante transparente mesmo aqui com o mercado com os investidores e esse gráfico esse gráfico de barras ele mostra efetivamente o que eu vou precisar de caixa quando eu falo cronograma de amortização é o caixa que eu vou precisar em cada um desses anos então vocês podem ver que tem uma barra bastante grande ali em 2025 que é o fim da série Bullet e depois você vai tendo um crescimento aí porque você vai pagando a maior parte dos juros no início e depois vai invertendo você vai amortizando mais no final então esse seria o cronograma de caixa que a gente tem para essa operação acho que é importante falar aqui também como que a gente vai trabalhar esse caixa hoje o fundo já tem uma reserva pequena mas é uma reserva que segura pelo menos o período da amortização da carência de amortização que são os 24 meses e um pouco mais e a gente tem também sempre aquela possibilidade de ir trabalhando caixa com distribuição de resultados mantendo ali nos 95% você consegue também salvar um pouco de caixa para ir trabalhando então a ideia é ser bastante transparente mostrar exatamente como que a gente pensou aqui na operação e os próximos passos do fundo então esses 60 milhões essa barra grande que a gente vê em 2025 é o pagamento do principal dessa primeira série CDI que vence toda de uma vez só né exatamente é isso perfeito e aí a ideia é que até lá seja viável fazer uma nova emissão para levantar esses recursos existem algumas possibilidades pode ser tanto uma venda de um ativo se tiver alguma oportunidade interessante não que a gente imagina agora mas sempre é uma possibilidade ou então através de captação e em paralelo eu e o Felipe aqui a gente está sempre buscando oportunidades para também uma nova emissão comprando outros ativos né então no sentido de se aparecer algo que faça sentido tentar melhorar o fundo captar e também para pagar a dívida sim esse é um mercado que está aquecido amanhã depois até esse imóvel pode ser vendido com a dívida e tudo né tem que estar aberto a ouvir o mercado todo né exato é isso aí bom com essa situação ainda seguindo os dados do fato relevante o fundo passa até uma alavancagem de 25,66% do PL é um número razoável tem gente que acha que até 20% até 30% dá para levar bem e você já mostrou aí a programação de caixa então é em 2025 que o fundo tem que encarar uma amortização maior né e toda essa estrutura ela vai mexer bastante com com os rendimentos e aí ó você investidor preste muita atenção nisso tem toda uma projeção de que o investimento vai aumentar porque por enquanto tem carência tanto de juros quanto de principal só que depois o começa a pagar juros o rendimento né projeta para baixo isso tudo é muito bom que vocês coloquem no relatório mas é claro também que até lá vão ter outros reajustes de outros contratos IPCA e tal é uma previsão que mostra muito claramente qual é a tendência vai aumentar e vai diminuir agora na vírgula nos centavos é bem provável que seja diferente né quando a gente chegar lá no segundo semestre de 2023 né é exatamente aqui importante deixar deixar claro né uma projeção é é claro que a gente consegue hoje né pela fotografia que o SDU tem hoje dá para fazer essa projeção com com mais assertividade né porque a gente tem uma vacância hoje que é bem baixa até menos de 3% de vacância metade dos contratos são atípicos então dá para fazer essa projeção com um pouco mais de tranquilidade mas obviamente a gente projeta aqui os reajustes não tem nenhum reajuste aqui muito fora da caixa né a gente trabalha de uma maneira bem conservadora a gente até coloca também tem um disclaimer no relatório que a nossa projeção aqui é de distribuição dos 95% nosso objetivo é ser conservador ser conservador com caixa né então esse resultado já é projetando até essa mentalidade aqui de tranquilidade para os próximos anos eu vou pôr em números aqui mas a gente também pode pôr o gráfico na tela então o investidor deve esperar que esse deixa eu colocar o gráfico porque ele mostra de onde estamos e para onde vamos né deixa eu achar aqui vamos lá ó rendimento atual está na casa dos 76 centavos ele deve subir para 79 até o segundo semestre de 22 sobe para 081 até o primeiro semestre de 23 e aí começam os pagamentos de juros dessas séries então ele cai para 069 por cota a partir do segundo semestre de 2023 é isso exatamente exatamente pode falar não não é exatamente o que o Arthur comentou então no primeiro momento a distribuição sobe por conta das carências e posteriormente com o pagamento dos juros tem uma redução aí na receita e consequentemente impacta na distribuição no resultado do fundo impacta no resultado e consequentemente na distribuição mas muito bom ter essa sabe essa projeção vinda da da gestão porque a gente sabe que vai acontecer muita gente vai achar que esse aumento é eterno depois quando diminuir vai achar que diminuiu para sempre então o investidor já tem com toda a clareza desde agora a tendência do resultado o quanto ele deve esperar de crescimento e depois de diminuição e o motivo para isso bom cobrimos os principais pontos uma coisa que faltou os 30 milhões captaram 160 e pagaram 130 tem 30 milhões aí que tem uma compra indireta explica para a gente por favor vamos lá na verdade aqui a gente tem a parcela o valor da aquisição do imóvel era uma parcela de 130 o montante total da aquisição são 350 mas uma operação desse porte fazendo via securitização envolve outros custos também então só de TBI a gente está falando aqui de 10 milhões de reais que lá em contagem são 2,75% em cima do valor do imóvel a gente tem mais o registro então ITBI registro 10 milhões nós temos por ser uma estrutura de CRI a securitizadora exige fundo de reserva fundo de despesas então esse é um montante que apesar de ser ativo do fundo nessa operação aqui nós temos um fundo de reserva de 2 PMTs que é mais ou menos 4 milhões de reais então isso depois quando todo mundo olhar lá no balanceito você enxerga esse valor como ativo dentro do fundo mas é um montante que na prática não fica disponível para a gestão utilizar lá quando a gente encerrar o CRI ele volta volta reajustado fica lá na securitizadora então eu tenho 10 milhões de custos mais 4 de fundo de reserva a gente tem já veio aqui também quando quando fizemos essa aquisição tinha lá atrás uma retenção de 12 milhões de reais que foi feita nessa operação porque existe ainda uma discussão entre o construtor e o Correios por um atraso da obra isso também a gente divulgou desde o início para quem olha lá no balancete do fundo também tem esse passivo lá então a gente precisou colocar esse valor dentro de uma escro então eu tenho os 10 milhões os 12 da retenção e aí sobra efetivamente do montante de 30 cerca de 3 milhões que vão ficar no caixa do fundo para quem não lembra a gente está falando deste imóvel aqui não só alugado para o Correio todo sinalizado como um ativo dos Correios com as cores e tudo mais exato aqui tem dados do mercado de logística que continua bastante aquecido vi notícias de que mesmo depois da pandemia o e-commerce continua com muita força e só um ponto a região de contagem é uma região que praticamente não tem vacância então hoje os valores de locação estão super elevados ali esse imóvel é muito bem localizado é o que você comentou mesmo com a pandemia a logística em si cresceu bastante as absorções são recorde e ali apesar de ser um contrato atípico está em uma região muito óbvia para o mercado para atender a demanda do mercado de BH legal depois dados do fundo após a aquisição como ele fica como fica a projeção de dividendo alavancagem eu adoro essas apresentações adicionais ela fala esse papo com a gestão faltou alguma coisa mais alguma diferença dessa operação acho que não Arthur é você falhou um pouquinho no final Arthur vou contar mais um detalhe dessa operação se a gente já perdeu um fato relevante ah legal não acho que não acho que passamos por tudo é um imóvel a gente já teve oportunidade de falar sobre o imóvel outras vezes é um imóvel bastante representativo aqui pro fundo uma operação muito interessante então a gente está bastante feliz de que conseguiu a gente tentou bastante aqui dentro desse ano um filho que nasceu há um ano atrás ser bastante transparente em todas as comunicações nós tivemos uma parcela ainda intermediária nesse tempo então a gente ficou bastante feliz de ter concluído com êxito e ter conseguido passar todas as informações durante todo esse ano e o segmento que como ainda está lá bem aquecido é dos fundos de tijolos são o segmento de logística é o que menos sofre está vendo agora o fundo está negociado bem um pouco abaixo mas bem pouco abaixo do valor patrimonial com alguma melhorada de perspectiva de taxa de juros coisas assim a gente pode esperar que não só o SDIU mas outros fundos de logística venham testar o mercado com novas emissões é o que a gente espera a gente espera aí que em breve o mercado se recupere o tijolo passa a ser valorizado da forma como ele deveria a gente vê que todos os fundos estão com bastante desconto estão longe das máximas alguns até com descontos excessivos mas acho que com a taxa de juros voltando o pessoal vai voltar a olhar com mais carinho para essa classe e eu acho que é uma grande oportunidade acho que tijolo na prática você compra com as taxas de juros altas agora que é o momento de montar posição de certa forma negócio para fazer tem eu quero dizer o mercado imobiliário tem aquecido tem compra tem venda só a parte financeira dos fundos imobiliários que arrefeceu sim eu acho que é importante falando do setor aqui logístico o logístico tem um ponto super interessante além de qualidade de ativo especificação técnica que é o que a gente enxerga também nos outros segmentos mas o logístico tem algo muito interessante que é a operação em si então às vezes não necessariamente uma operação ela está intimamente ligada a um cenário macro às vezes sim às vezes não então existem sim oportunidades existem sim imóveis que são muito importantes a tomada de decisão para uma mudança dentro do segmento logístico envolve a operação envolve custo custo no sentido de transporte mesmo cada quilômetro que você fica mais distante do seu ponto de entrega isso envolve custo então tem muita coisa envolvida aqui no logístico para você não ficar só na análise financeira então efetivamente é um setor muito dinâmico muito interessante a gente conversa bastante aqui tem sempre oportunidades aparecendo e a gente espera que o macro dando uma melhorada a gente volte a crescer aqui não só o SDU mas tenho certeza que o segmento como um todo eu acho que um outro ponto interessante só para finalizar que é interessante ressaltar quando você olha os custos do metro quadrado dos ativos e custo de construção custo de reposição você vê como os fundos imobiliários tanto de corporativo quanto de logístico os tijolos eles estão descontados hoje em dia é difícil você repor nos valores por metro quadrado que os fundos estão negociando hoje então acho que é interessante olhar sobre essa ótica também cada vez mais difícil o cimento continua subindo o aço continua subindo esses custos não param de subir exato e não voltam né Arthur não voltam não voltam não adianta você falar pô mas por que a gente não importa então o cimento da China para ver se baixa o preço porque a China não exporta ela consome cada grão de cimento que tem no mundo não tem jeito são oligopólios os preços só sobem e o mercado está aquecido e o pessoal está subindo o preço mesmo fora toda a quebra de cadeia que a gente sabe que está acontecendo no mundo todo legal Felipe Douglas muito obrigado apareçam sempre que vão ter mais grandes operações para a gente obrigado Arthur te agradeço até mais um abraço tchau tchau